Ah, achei uma, achei uma aqui, vou ler pra vocês. Olha, a mulher, olha aqui, oi Teca, oi Matheus, a mulher entra na cozinha enquanto o marido é tarefado com o mata-moscas, o que você tá fazendo? Ah, isso? Pergunta ela, estou caçando mosca, e já matou alguma? Claro, oi, três machos, duas fêmeas. Intrigada, ela pergunta, mas como você consegue distinguir o sexo? Faz sim, sou. Três estavam na garrafa da cerveja e dois no telefone. Ai, que péssimo. Livrar de nós dormir, amém, uai. Quando é hora de comer, nós come, quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós drome. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, hum, aí nós fica no Facebook. Ai, parei. Essa é boa. Ô, gente, ri sozinha. O texto ficou tudo quieto, né? Depois que eu comecei a ler piada... Misericórdia, não tava falando de Lúcifer, agora há pouco, Senhor Pai Todo-Poderoso. Obrigada, Lúcifer, pra você também, viu? Deus te abençoe. Muito. Muito. Vá com Deus. Tá? Fica com ele. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe você. Tá? Sério, mas a gente tá falando da série do Lúcifer, que é muito boa. Preciso fazer xixi. Ai, PG, você não existe, não. Deixa eu ver quem tá falando. A Carol tá falando. Hum, não tá mais. Tão linda, acho que nem a Rota. A Rota sim, Kaique. Não é baixo, não, viu? É tipo o Vikings falando saúde. Ah, que jeito. Só se eu tomar coca. Só se eu tomar coca, Kaique. Victor, seja bem-vindo. Já cheguei. Presente, já cheguei. Obrigada, Kaique. Boa tarde. Ai, eu acho alto. Pega lá, amor. Ele tá falando pra eu arrotar, que se eu arrotar, ele me dá uma galáxia. E se você não me der uma galáxia? Se formigue é. Obrigada, Kaique. Quando chegar em 50%, eu vou sair. Tá bom, PG. Gente, o Kaique quer que eu dê um arroto pra ele me dar uma galáxia. Cadê o Diogo aqui? Pra dizer se é uma boa troca ou não. Só tem mulher bonita. Isso conta que eu sou bonita? Muito obrigada, Victor. Tô de cabelo molhado, véi. Ele tá com tanto dinheiro, não. Eu quero mais sorvete, isso sim. Vitor, seja bem-vindo. Vitor, seja bem-vindo. Entendi. Entendi. Pô, eu tenho maior vergonha, Kaique. Pô, eu sou mó tímido. E aí, irmão? Kaique, de onde você é? Já, já, eu pego uma coisa. É uma coisa normal. Ô, louco, vocês veem? Pessoas... Não, Kaique, você não tem noção. Ah, isso é do interior de SP. Tem muito ainda do interior de SP aqui. Tem... 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 Oi, oi. Meu Deus, eu travei. Ai, pronto, voltei. Desculpa, gente. Às vezes eu dou um bug, assim. Você não tem noção, cara. Eu imitei uma galinha em uma live. Não foi, gente? Quê? O José falou que o arroto é mais de boa do que imitar a galinha. A gente vai imitar uma galinha, juro. Tipo assim... É porque eu amo imitar bicho, né? Então foi mais tranquilo na minha cabeça. Mas assim, gente... Eu adoro imitar a galinha. Ah, galinha. Bicho. Gente, eu imitei uma galinha. Que vergonha, sabe? Ah, depois eu fiquei um pouco tímida. Um pouco com vergonha. Eu concordo com o José. Vou tomar uma coquinha pra ver se vem. Obrigada, Ricardo. O Ricardo não fala comigo, gente. Ele passa e manda o presente. Vai embora. Ai, ai.